Comunicado do Movimento das Forças Armadas 25 de Abril de 1974 Aqui no posto de comando do Movimento das Forças Armadas As Forças Armadas portuguesas apelam por todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militares no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas.